E continuamos falando sobre os desdobramentos da delação do ex-governador Silvão Barbosa em relação à prefeitura de Cuiabá. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, o vereador pelo PSB, Marcelo Bucic. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Lucio. O vereador, qual foi esse requerimento solicitando a instalação de uma CPI lá na Câmara para investigar o prefeito Emanuel Pinheiro? Conseguiu seis assinaturas. Na média, qual foi a alegação dos outros vereadores para não assinarem esse requerimento? A alegação dos outros vereadores que até manifestaram em plenário e alguns outros em entrevista foram dois pontos. Primeiro, que os fatos seriam ocorridos quando ele não era prefeito. E o outro ponto, que a CPI não seria o instrumento correto para abrir esse tipo de investigação na Câmara Municipal. Focaram nesses dois pontos para não assinar a CPI. Agora há pouco a gente acompanhava aqui no Jornal do Meio Dia uma entrevista do vereador Felipe Velaton. Ele citava aí a lei 201. É o decreto-lei 201. Que fala sobre a dignidade do homem público, é isso? O decreto-lei 201, de 67, ele estabelece responsabilização de prefeitos e vereadores. Em seu artigo 4º, ele define o que é infrações políticas partidárias que prefeitos podem cometer, que são passíveis de julgamento pela Câmara dos Vereadores com até a cassação de mandato. E o vereador citou o inciso décimo. O que é o inciso décimo? Conduta incompatível com a dignidade e o cargo. E em cima disso que foi a abertura, o requerimento para a abertura da CPI para investigar, para a investigação desses fatos. Vereador, se vocês vão conseguirem o número exato para abrir essa CPI, há outra estratégia, porque a gente conversou com o Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, Rui Ramos, que disse que o tribunal precisa ser provocado para investigar o prefeito, tanto pela sociedade ou pela própria Câmara, que seria o caminho correto. Afinal de contas, a Câmara está aí para isso, né? Isso. Se a Câmara não pode fiscalizar o prefeito, quem que pode, né? Essa que é a pergunta. Um outro procedimento já está sendo trabalhado pelo vereador Sargento Joelson. Pode ser que um requerimento de abertura de uma comissão processante. O que é comissão processante? O vereador ou qualquer pessoa do povo também pode apresentar uma denúncia para a presidência da Câmara. Essa denúncia é recebida pelo presidente e lida na próxima sessão legislativa, no qual vai passar pela deliberação do plenário para ver se aceita ou não a denúncia. No âmbito da Câmara, esses dois encaminhamentos que estão sendo feitos, que estão trabalhosos. Na prática, para que as pessoas entendam melhor, qual a diferença da instalação da CPI e da comissão processante? A comissão processante já entra em si com a denúncia, com a denúncia em si, que já é deliberada em plenário, já monta uma comissão, já é notificado, no caso, o prefeito, o prefeito municipal, para ir apresentar sua defesa com base naquela denúncia. A CPI vai ser um procedimento investigatório ainda, que vai ser ouvido, que a CPI tem um poder de autoridade judicial, onde vai poder convocar pessoas, convocar o prefeito, convocar os delatores, por exemplo, requisitar documentos, testemunhas, vai ser um procedimento de investigação, que aí vai sair um relatório, um relatório com sua ampla defesa contraditória também, pelo arquivamento ou pela cassação do prefeito, que depois vai ser deliberado em plenário. Vereador, a gente teve uma renovação na Câmara esse ano, mas o senhor que propôs essa CPI, como que fica o sentimento diante de apenas seis assinaturas? O sentimento não só meu, como de toda a sociedade cuiabana, que quer que realmente esses fatos sejam apurados, é com tristeza. A Câmara Municipal, ela tem que tomar a sua posição, que é o que? Fiscalizar o prefeito, que é no âmbito municipal da Câmara que é a fiscalização do prefeito. Um fato tão grave como esse, de uma relação já homologada, de uma denúncia. Eu não digo só a denúncia, tem a materialidade, que são os vídeos. Uma coisa é uma denúncia, outra coisa é ter a materialidade. A materialidade foi feita através dos vídeos, do suposto recebimento de propina pelo prefeito. A Câmara não pode ficar só assistindo, ficar na arquibancada vendo tudo acontecer. É por isso que nós nos posicionamos, eu com mais cinco vereadores, total de seis, para que a gente faça o procedimento, dê a oportunidade do prefeito, se posicionar, dar suas respostas para a sociedade. Então, isso que a gente está fazendo, e a gente não desistiu ainda, a gente acredita que, de repente, alguns vereadores possam rever, e pedimos o apoio da população. O apoio da população é muito importante, pressionando os vereadores, que é o que a gente fala do controle social. O cidadão participando da gestão, cobrando essa posição dos vereadores. As pessoas entendem que a Câmara Municipal, os vereadores, não podem abrir mão do papel, da missão que é dos vereadores. Nesse momento aqui, o senhor entende que a missão dos vereadores é qual? Ainda fazer essa deliberação em prol da CPI, ou da comissão processante. Precisa se apurar esses fatos. Um prefeito municipal, essa dúvida não pode pairar no ar. O orçamento de uma prefeitura, da prefeitura de Cuiabá, por exemplo, é mais de R$ 2,4 bilhões. Essa dúvida do gestor ser investigado, ser fragado, num suposto recebimento de propina, compromete toda a gestão de uma cidade. Nós estamos na Cuiabá dos 300 anos. Possíveis PPP, o prefeito falou que poderia estar sendo realizada para o Cuiabá dos 300 anos. Eu pergunto para você, que empresário, quem que vai querer vir para Cuiabá, se o principal gestor está sendo acusado, através de um vídeo daquilo ali. Compromete até a gestão da cidade. Então, ele teria que minimamente, ou se afastar do cargo, ou renunciar, se for o caso. O senhor falou que a população precisa pressionar. Mas vocês, esse grupo de seis vereadores, também vão se articular e tentar fazer uma pressão para esses outros que ainda não aderiram à CPI. O senhor falou até no link, ao vivo hoje, para o Cadeia Neles, que a cassação de um outro vereador abre precedentes, porque o ato que ele cometeu foi antes desse atual mandato. Sim. Eles alegaram que esses dois pontos não seriam CPI. Pode ser CPI, pode ser comissão processante. É regimental, está no regimento da casa. O fundamento, eu te falei, é a conduta incompatível com a dignidade do cargo e o decoro do cargo. Já está no decreto-lei que define a responsabilização dos prefeitos. Então, está descartado isso aí. Outro ponto. Foi fato anterior ao mandato. Todo mundo se recorda que um ex-vereador participou de uma mesa diretora no seu primeiro mandato. Ele foi cassado no seu segundo mandato por atos cometidos no seu primeiro mandato. A própria jurisprudência da Câmara Municipal, nesse caso, já derruba por terra qualquer argumento levantado por alguns vereadores. Nós temos uma consulta da Câmara Federal, respondi para o deputado Miro Teixeira, que ele também respalda esse procedimento, a abertura de procedimento, com fatos ocorridos anteriores ao mandato. Então, essa argumentação não prospera. Vereador, no caso aí de se adotar essa outra alternativa, que não a CPI e sim a comissão processante, nesse caso, já pode ser incluída nessa denúncia as imagens que foram mostradas pela TV? As imagens do prefeito recebendo dinheiro no Palácio? Porque aí, o seguinte, sendo incluído esse vídeo, a prova já existe. É, tem o que eu falei na materialidade, né? Então, o Sargento Joelson está trabalhando nesses estudos para que essa denúncia seja pronta, com a possibilidade da inclusão do vídeo. Esse estudo jurídico que ele está fazendo para apresentar ou na quinta ou, no máximo, na terça. E a comissão processante, ela conseguiria ser aprovada na Câmara, na avaliação do senhor? Ou esse discurso de hoje foi só para evitar a CPI? É, porque aí é o seguinte, a CPI não poderia, para alguns, a comissão processante seria um outro mecanismo. Aí vamos ver como que vão se manifestar. Quem aceitava a comissão processante nessa sessão de hoje? O senhor se lembra? Na verdade, o que eles falavam, que era assim, a CPI não seria um instrumento, não mencionava qual seria o instrumento correto. Não seria a CPI. Foi o outro vereador que propôs. É, aí o Joelson, após, ele vai propor essa comissão processante. Não chegaram a ele falar qual seria o correto. Vereador, obrigado aqui pela presença e pelas informações no jornal do meio de dia. Eu que agradeço a oportunidade. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Obrigada, vereador.